Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje três Steelbookers, uma trinca aí com três edições em Steelbook de três continentes diferentes Vamos aí apresentar pra vocês o Steelbook de ato de valor do Canadá Vamos mostrar também pra vocês que acabou de chegar aqui o Steelbook de coração valente do Reino Unido E é uma edição especialíssima aí lançada na Coreia da Kim Chi do pianista aí em Steelbook também Com card aqui numerado e tudo mais, vamos lá, vamos começar aí o nosso vídeo da trinca de hoje Ok então, vamos começar aqui pela edição do Canadá de ato de valor, esse filme aí que até nem foi tão valorizado no seu lançamento há uns dois anos atrás, se não me engano É uma edição especial aí que tá bem rara, inclusive eu tô olhando aqui agora na Amazon, em alguns servers, tá em torno aí de 90 a 100 dólares A edição canadense, que já tá rara como eu falei então É um Steelbook que eu acho muito bonito, eu acho esse filme muito bom também, adoro esse tipo de filme aí É quase um Call of Duty live action, né? Então pra quem curte filme de guerra como eu, tá aí a dica pra quem não viu ainda o ato de valor Ele foi lançado aqui pela Imagem Filmes, eu acho, no Brasil, não tenho certeza E tá aí então, mostrando aqui o título do Steelbook aqui com um relevinho Essa edição não tem opções em português brasileiro, vamos abrir aqui pra mostrar Edição, então, lançada pela Allianz, né, no Canadá Tá aqui o aplique aqui, que eu já tinha aberto ele, inclusive E então a região A, B, A, B, C, A, não, região A Tá aqui, eu tava procurando, achei, tá ali embaixo Região A e sem opções, então, em português, tem inglês e francês Ok? Então tá aí, aqui tem algumas propagandas, códigos de cópia digital E os dois discos aqui, tá o Blu-ray, então, olha só, muito bonito Adoro esse Steelbook, e tô mostrando pra vocês hoje aqui Pra fechar a nossa trinca aí, né, pra abrir, aliás, a nossa trinca Com essa edição canadense Tá aqui, então, a arte interna Ele é bem escuro, assim, mas mostra aí As cenas, duas fotos, né, do filme Coloridas, são coloridas, por incrível que pareça, assim Mas tem um tom mais sépia ao fundo São bem escuras, tá difícil pelo reflexo de enxergar aí Mas tem arte interna colorida aqui Atrás, então, tem a frase aqui, divulgação do filme As frases, melhor dizendo, que divulgam os filmes Esse Steelbook que é tudo foscão Tem fosco o material externo Mas que com esse relevo e essa arte meio desgastada Ficam... acabou dando um acabamento bem legal E por isso até hoje esse Steelbook é raro Vou mostrando aqui, só que não fui eu que arranhei, não Ele vem assim, né, como um desgaste de material de guerra Mesmo que tem uma foto, né, do filme aí Uma imagem, captura do filme E observem aí como é bacana esse Steelbook Aqui na lombada, então, como é uma edição canadense Tem o nome em inglês e tem o nome em francês Também aí, né, as duas línguas canadenses E a segunda edição de hoje é um Steelbook Recentemente lançado no Reino Unido Chegou aqui via Amazon UK, né E que eu vou colocar aí, inclusive, os links aí Pra todas essas edições que vocês estão vendo Sempre, né, como sempre coloco Na descrição do vídeo Então, essa edição de coração valente aí Que eu tô logo pra abrir aqui Porque ainda não fiz, né Esperei pra vocês, pra gente mostrar e ver tudo junto Aqui no... Nem vou precisar do estilete, eu acho Deixa eu ver aqui Vamos ver tudo junto no vídeo aqui Tem uma semi-luva aqui, né, esse tuck box E quero ver por dentro como é que é Essa edição também não tem opções em português brasileiro Nenhuma das três hoje tem opções no nosso idioma Tá aí Vou tirar aqui essa semi-luva, né Que tá aqui embaixo Olha que lindo, gente Que lindo Aqui atrás não tem relevo Não tem, olha aí É só essa arte mesmo Do coração valente aí Do Reino Unido Região, deixa eu ver aqui Região ABC, nesse aqui, tá Sem opções em português Então, tá aí Vamos ver todos os lados aqui Tá aí A lombada Lançamento da Fox E por dentro Vamos ver aqui Tem um código O código aqui E por dentro os dois discos, então Aqui tá o Blu-ray Região ABC, como eu falei Olha aí, ó Tá? Então, disco 1 E disco 2 Também, Blu-ray Região ABC Olha só Tirando aqui E Prontinho Tá aí A arte interna Que também é colorida Olha só Mas também escura Como o anterior, né Bem escura Mas dá pra ver ali Aqui embaixo, né Olha aí E a parte de cima também Tô mostrando todos os detalhes Vamos ver O verso aqui E destaque, então Pra capa Com esse relevo E essa arte Mais envelhecida Bem legal Vamos colocar aqui de volta O código E os discos Disco 2 Prontinho E o disco 1 Aqui Olha aí Como é que fica E O legal quando vem com essa semi-luva aqui Que protege o steelbook, né A gente tem essa cinta embaixo aqui E que também Acaba Que a gente não precisa tirar do steelbook O selo de classificação Indicativa Então tá aí Então tá aí Legião ABC Temos opções de áudio em inglês DTS-HDME É 5.1 E Legendas em inglês E Legendas só em inglês, né Legendas só em inglês Nessa edição do Reino Unido Vamos agora então Para o momento que eu mais aguardava Que é A gente abrir aqui Essa edição do Pianista Lançada na Coreia Edição numerada Olha só 1034 de 1500 Limitadíssima edição Minha primeira compra Na loja Essa kimchi, né Da Coreia E agradeço as dicas aí Do nosso querido amigo Chica Tiago Matheus Que já compra lá há algum bom tempo E me deu todas as instruções Para comprar nessa loja aí Demorou uns 3 meses Mais ou menos Veio isento Então É a primeira experiência aí Comprando na loja coreana Eu já mostrei uma edição Anterior Da Coreia Com O Tropa de Elite Eu vou colocar no final Dessa edição No final desse vídeo Vou colocar aí O link para o vídeo Do Tropa de Elite Também Este book Coreano É isso Só que esse Do Tropa de Elite Eu comprei Via Amazon Seller Não tinha mais lá na loja Tá Então a arte Lenticular Um pouquinho escura Eu achei Mas Esse efeito Está muito interessante O filme não é 3D Lenticular É só para conferir Um Ar de Exclusividade Mesmo Para a edição Afastar um pouquinho Aqui Vamos ver qual é a melhor Olha só O Cenário Então Atrás também Tem esse Movimento 3D E aqui Está o cartão Vou deixar colado Aqui Só mostrando Então Que esse card O tamanho De cartão De crédito Vem A Numeração Aqui está Mostrar os ingleses Aí É legal E aqui Este book Então Que vem lacrado Também O lacre Tem lacre Na luva E o lacre No steelbook Aqui também Com relevo Olha Que legal Vamos abrir logo Isso aqui De uma vez Prontinho Tem acabamento Envermizado Que lindo Gente Que legal Olha aí Este book Bonito Observem Matando a pau Essa loja Coreana Que eu vou colocar O link também Aí na descrição Para quem quiser Comprar E não conhece ainda Tem o site Todo Em inglês Não tem problema Algum Só que Essas edições Como são muito Limitadas Acabamos gotando Rápido Então Aqui temos O que? Cards Vamos colocar aqui A luva Os cards Vamos arrumando aqui Temos também Um livreto Em coreano Vamos tirar Daquilo Este book Peraí Pronto E Os dois discos Aqui O disco Região Todas as regiões Né Grey É engraçado Colocar isso Porque Não são todas As regiões Seria ABC Né É dano mesmo Mas o selo Não é bem Esse A indicação Oficial Tá aqui então O Blu-ray E aqui o DVD Audio DVD Né Tá aí Olha só E a arte interna Preto e branca Do steelbook Aqui o outro lado Belíssimo Este book Mais um pouquinho Da capa Aqui Mostrando pra vocês Aí O acabamento Olha só Legal Vamos ver aqui Então O livreto Tá mais a mão Aqui Vamos começar por ele Vamos ver aqui Como são as imagens Olha aí O pianista Grande filme Mais um filme De guerra Aí né Hoje aliás São temas Bélicos Aí de guerra Né No nosso vídeo Nossa trinca De hoje Temas de guerra Aí Então tá aqui Atores Diretor Uma resenha Toda em coreano Olha a imagem Bem bonito O folheto Grampeadinho Pequenininho Mas Bacana E aqui Temos o Pacote Com Cards É isso Olha quebra aqui Aqui Não tinha aquele Que cola de escola Saquinho Que cola de escola Vamos ver aqui Pegar o primeiro Primeiro card Olha só O tamanho de Cartão de crédito Também Cheio de coisas Colecionáveis Bacanas Exclusivas Né Que legal a Coreia Nesse nível Hein Nem na Europa A gente tem edições Com esse nível De acabamento Temos que olhar Mais para Os asiáticos Aí Aqui Três cards Então Olha só Segundo Terceiro É mais Quatro Aqui Não são três Não Cinco Seis Seis cards Então Aí Olha só Tá tudo aqui Então Colocar o saquinho Aqui do lado Você tá pegando Aí Tá Tá pegando Aí Né Luva Lenticular Com Numeração Né Ou card Numeração Aí Vou deixar ele Aqui O Estubuki Dois Minicards Seis cards Grandes Livretos E dois discos Nossa É uma edição Completíssima Pra encerrar o vídeo de hoje Encerro então o vídeo de hoje E aí Pedindo pra vocês que curtiram Dê um joinha no vídeo Compartilhem aí com seus amigos Nas redes sociais Mostrem os vídeos do BJC Pra aquele amigo que coleciona também Se ainda não conhece os nossos vídeos Né Repassem aí pra galera Conhecer Tivemos três Edições de três continentes Diferentes na trinca de hoje Espero que tenham gostado Aí então E assine o nosso canal Que o link tá Aqui embaixo Se você não assina Ainda Nos dá essa força Pra sempre receber O nosso conteúdo Em primeira mão Aí Pelo Youtube Ok? Valeu? Obrigado a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.